...do lindo, e a, já, não, a gente tá enrolando quem é meu, nós somos autógrafos, né? Eu tô aqui rápido, caralho! Então, se você, se você não caça, o tempo vai tocar, nós somos fãs, mas falou, não vai tocar. É o seguinte, vamos tocar a música do Pei, chamar os jovens mortos, vou fazer o Coto Story! 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 Coto Story!